Música Existe um Deus, e eu creio que este Deus, que existe é o Senhor Do mundo Desde criança foi que eu aprendi, que muito além daqui, existe alguém maior Não sei como ele é, mas tenho a minha fé, dizendo a toda hora Filosofia não diz tudo, teologia também não Mas mesmo sem explicação, eu creio nele Filosofia não diz tudo, teologia também não Mas mesmo sem explicação, eu creio nele Música Existe um Deus, e eu creio que este Deus, que existe é o Senhor Do mundo Desde criança foi que eu aprendi, que muito além daqui, existe alguém maior Música Filosofia não diz tudo, teologia também não Mas mesmo sem explicação, eu creio nele Música 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 Música